Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta com Resident Evil 7. A gente vai continuar de onde a gente parou. Eu não sei pra onde que é pra ir, mas eu vou escolher aqui, ó. Ah, tá trancada pelo outro lado, então não é. É pra entrar pelo outro lado. Se tiver um barulho, um zumbido aí de fundo, é porque... Opa! Foto do tesouro. Mas eu não consigo pegar porque meu inventário tá cheio. Ó, que parece que tem uma privada ali, é isso? Eu não sei se é dentro dessa casa aqui ou se não, mas eu vou seguir. Então, galera, se tiver um zumbido aí de fundo, é o meu PS4 e a ventoinha escandalosa dele. Vamos ver o que que tem aqui. Agente separador. Isso aqui é combustível sólido. Cara, eu não consigo pegar nada, hein. Nossa, olha o tanto de erva que tem aqui, velho. E aí? Eu tenho que fazer alguma coisa a respeito. Por exemplo, por que que eu tô carregando uma gasua? Se não tem nada pra mim abrir. Cara, eu acho que eu vou ter que ir no baú de novo, hein. Peraí. Eu fiquei bastante interessado naquelas ervas. Vamos lá, Ethan. A gente nunca pode deixar a cura pra trás. Ainda mais quando você tá perto de uma boss battle, né. Então... Vamos aqui no baú. E eu vou deixar a gasua. Cara, eu vou deixar a faquinha na moral, hein. Que eu acho que eu nem vou usar. Deixa eu ver o que que eu tenho aqui. Olha só, tem o fluido químico aqui, ó. Eu vou pegar ele, porque aí eu pegando uma erva eu já consigo fazer uma cura, já. Vamos lá. Deixa eu ver como é que tá aqui. Aqui, ó. Aí eu venho aqui, combino pra formar uma cura. Agora só ficou faltando outro fluido químico pra poder fazer mais uma cura. Tem o combustível sólido, eu vou pegar... Esse aqui já não consegue mais pegar. O que que tem aqui dentro? É pra ter alguma chave ali. Será que aquela gasua abre? O problema é esse, né. Muito pouco espaço, velho. O inventário aqui tá bem... Bem lotado de coisa. Eu não vou jogar munição fora, seria ridículo, né. Beleza. Será que essa gasua serve pra abrir lá? Aquela gaveta? Eu vou tentar, hein. Caramba, o episódio de hoje vai ser o quê? É só levando e trazendo item pro inventário? É basicamente isso? Pelo amor de Deus, hein. Opa. O que que é isso aqui? Olha, um fluido químico forte. Eu já consigo combinar com aquela outra erva e formar outra cura da hora pra nós. Deixa eu ver se aqui funciona a gasua. Ou eu preciso de uma chave mesmo. É, era a gasua mesmo. Opa! E valeu a pena, hein. Valeu muito a pena. Agora eu vou pegar esse item aqui, ó, e levar de volta lá pro inventário. Pegar a erva, fazer uma cura mais forte, e aí eu acho que a gente tá preparado. Vamos lá, galera. Eu sei que era pra gente ir pro objetivo lá, pra luta, pra batalha contra a Margaret. Mas eu quero fazer isso daqui porque eu não sei se depois eu terei a oportunidade de fazer. É, vamos lá. Tá, isso aqui eu não vou usar. Eu preciso da erva. Aqui, ó. Peguei. Vamos combinar. E fazer. Boa! Tem alguma coisa aqui que eu queira usar? Acho que não. Eu não sei se eu levo a faquinha. Eu não sei porque eu tô com um monte de arma, né, mano? Eu não sei se faria sentido levar uma faca pra batalha, tá ligado? Acho que só em último caso, quando acabasse todas as munições. Mas eu não sei se eu vou realmente usar todas as munições. E também, mano, matar um boss na faquinha é... Tem que ter coragem, viu? Eu vou assim mesmo... Ou melhor, eu vou pegar só o combustível sólido aqui, ó. Porque pode ser que a gente vai precisar pra fazer mais combustível do lança-chamas. Caso a gente encontre, né, um fluido químico por aí. Eu não sei se vai ou não. A gente também tem que estar preparado, né? Deixa eu só pegar essa foto aqui, ó. Foto de tesouro. Vamos dar uma olhada? Aqui, ó. Examine o item. É, ó. Escondi algo legal aqui. Tente achar se puder. Eu acho que eu ainda não achei esse local aqui. Pode ser que esteja nessa casa que a gente vai entrar agora. Pode ser que esteja lá na casa antiga onde a gente estava. Ou pode ser mais pra frente no jogo. Eu não sei. Mas pra não ficar muito espaço aqui, ó. Vamos guardar de volta. Beleza, galera. Agora sim. Depois de... Alguns minutos aqui. A gente fazendo isso aqui. Eu acho que eu estou preparado. Sem enrolação. Bora lá. Bom, ali eu já peguei tudo, né. Eu creio que é pra mim me jogar aqui. Bora! Aqui é onde tudo pode acontecer, né. Na verdade, eu acho que nada de bom vai acontecer aqui. Pra falar a verdade. O que que tem aqui? Combustível do queimador. Deixa eu ver meu inventário. Tá, beleza. Tá tranquilo por enquanto. Como eu não trouxe a faquinha, aí eu tive que quebrar o bagulho na base do tiro, né. Parece que tá trancado ali. E eu tava ouvindo uns barulhos também. Não muito bons. Tem alguma coisa aqui? Não. Eu acho que é pra seguir por aqui, né, ó. Ah, tem as aranhas ali, ó. Eu não sei se é pra mim subir a escada. O que que tem pra cá? Deve ter itens. Deixa eu dar uma queimadinha de leve aqui, pode ser? Aê, boa. Aí eu vou abrir. Tem o que aqui? Cartucho de escopeta e fluido químico forte. Beleza. Deixa eu dar uma olhada aqui, que eu não sei se eu, né. O que que dá pra fazer com o fluido químico forte aqui, ó. Porque é o... É. Eu vou pegar e vou fazer, vai. Isso aqui, ó. Boa. Agora eu tenho cinco munições aqui pro lança-granada. Tamo razoavelmente bem aqui com o lança-chamas. Ó, acho que dá pra se virar legal, né. Dá pra passar aqui ou vai ter aranha também do outro lado? Tá trancada pelo outro lado. Vamos por aqui então, né. Nossa, velho. Me larga aí, na moral. Pode ser? Ok, obrigado. Recarrega. Ai, que nojo. Dá uma queimadinha de leve. Boa. O que que tem aqui? Tem erva. E combustível sólido. E deu pra pegar os dois. Cara, eu tô ouvindo mais barulho de bicho. Eu não tô gostando, galera. Ah, deve ser isso aqui, ó. Esses bichinhos horrorosos aqui no chão. É... Tá. Vamos lá? Eu não sei se é pra vir por aqui. Se é pelo outro lado. O que que é isso? Opa! Oi! Tudo bem? Como que vai assim, ora? Você tá horrorosa, viu? Eu vou dar uma queimadinha. Pode ser? Ó. É, isso aqui é horrível. Do meu jeito. Vai, Ethan. Recarrega. Opa! Ela caiu lá embaixo. Eu aposto que ela subiu agora, né? Aquela recarregada de novo, né? Sempre manter aqui a munição no talo. Deixa eu ouvir. Ai, eu caí! Como que eu caí? Bom, não sei. Tô ouvindo alguma coisa que eu não sei o que que é. Mas também não quero ficar pra descobrir. Ah, tá. É esses bichos aí. Que tão atrás de mim. Muito obrigado. O bicho não fica parado pra eu dar um tiro. Eu vou tentar usar a pistola pra quando for os bichos. Ih, fodeu. Cadê a lança chata? Toma, toma. Queima. Eu não sei onde ela tá, hein, galera. Eu tô ouvindo, mas eu não faço ideia de onde ela tá. Eu tive a impressão de que ela tava bem perto ali. Ah, ela tá aqui! Oi! Não, queima. Não, queima. Queima aí, na moral. Sabe o que eu tô afim de experimentar, galera? O lança-granada, hein? Vamos tentar. Ah, ela desviou, né? Ou não? Não sei. Queimar teu rabo. Fica da puta. Aqui tinha alguma coisa? Combustível do queimador. Boa, 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 boa. Valeu, jogo. E aqui? Que que é isso? Combustível do queimador. Valeu, jogo. Mano, muito bom, velho. Pera aí, que tem inseto aqui. Tá voando, ó. Ó, o ruim é acertar, né? A faquinha aqui ia ser bom. Só que não tem faca. Tchau! Ih, agora é um monte de inseto, mano. Pera aí, galera. Pera aí. Pera aí. Vocês estão demais já. Vocês estão... Eita, porra! Não, sai pra lá. Que isso? Ela pulou em mim? Pera aí, ô, Marguerite. Me dá um tempo aqui, na moral. Pera aí. Vamos vir pra cá. E vamos usar... Isso aqui, ó. Uau! Beleza. Deixa eu recarregar. Mano, esse bicho aqui que tá me seguindo tá me enchendo o saco, na moral. Eu quero experimentar esse lança-granada. Cadê ela? Cadê ela, mano? O grito dela tá incomodando, na moral, hein? Marguerite! Onde você tá? Vou te encontrar. Ah, você tá aqui perto, né? Você tá muito perto. Você veio atrás de mim, fila da puta. Toma. Caraca, mano. Deixa eu dar uma curadinha. Onde que tá aqui? Deixa eu... Nossa, na hora que eu ia usar da puta que pariu também. Você não está indo atrás de mim, fila da puta. Aí, eu morri. Que legal. Eu morri porque ela é trapaceira, né? Ela pula em cima dos outros na surdina. Vamos ver. Ela tá parindo mais insetos quando não estiver à vista. Ah, que interessante. Eu não sei como que isso vai me ajudar, mas ok. É... Deixa eu ver o que que eu tô aqui. Tá, ainda tá tudo tranquilo, né? Bora. Vou ter que fazer tudo de novo. O problema de morrer é isso, ó. Você tem que repetir tudo de novo. Só que dessa vez, eu vou tentar ser um pouco mais agressivo. Pode ser? Olha lá. Vou ter que pegar o item aqui de novo. Queima aranha. Eu tinha combinado alguma coisa ali, não tinha? É isso aqui, ó. Pronto. Vamos lá. Ela vai aparecer. Olha, o tiro da arma deu dano mais rápido nela. Isso é legal. Vamos lá. Aí vai ter o que, ó. Umas aranhas aqui. Queima. A gente vai pegar o item aqui. Beleza. Aí aqui, ó. Já vai ter combustível. Aqui também. Já vamos pegar. Já vamos pegar. O que é que você está fazendo? Você está fazendo o caminho da terra! Quem? Toma! Essa aqui é boa, hein? Recarrega! Queima! Queima! Caralho! Ela é muito forte, mano! Eu vou vir aqui, ó! Eu vou me curar! Vamos ver o que mais que tem pra gente usar aqui embaixo, hein? Pode ter algum item, alguma coisa... Boa! Aqui eu venho! Aqui vou eu, né? Tá! O que que é isso? Erva, boa! Só que eu não tenho o fluido químico, né? Você sabe que eu vou te encontrar no final! Vamos subir! Ela pode estar aqui em cima, né? Eu não faço ideia, na verdade... Olha ela aí! Eu vou ir com a granada, hein? Ah, sério, Ethan! Porra! Vai, Ethan! Caralho! E ainda errou! Puta que pariu! Toma! Recarrega! Toma! 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 Vai! Atira! Puta que pariu! Cadê? Sumiu! Beleza! Lança chamas! Onde que ela tá? A dica lá tava falando que quando ela some assim é porque ela tá parindo um inseto, mano! O que é extremamente bizarro, mas ok! Eu não faço ideia de onde ela tá, mano! Eu gostei dessa área aqui, galera! Tô me sentindo meio seguro aqui! Ó! Queima aí o bichinho! Morre, bichinho! Muito obrigado! Olha os insetos ali! Mas onde ela tá? Aqui, ó! Não! Nem vem! Você vai morrer queimado! Ó! Queima! 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 Munição! Munição de arma de mão! Mas espaço insuficiente, né? Eu destranquei! Ah! Beleza! Galera! Vamos fazer o seguinte! Vamos voltar pro trailer! E aí eu vou poder guardar alguns itens aqui! E aí eu vou poder guardar alguns itens aqui! Deixar meu inventário um pouco livre! Pra poder pegar os fluidos químicos lá! Se assim eu conseguir, né? Claro! Cara! Que batalha interessante, hein? E eu morri só uma vez só! Diferentemente do Jack Baker! Que eu morri várias vezes! Eu vou deixar o item que a gente pegou lá que a gente precisa! Mas é só por enquanto! Opa! E não é aqui o tesouro? Mas o tesouro era munição da Magnum? Pelo visto era, né? Só que eu não vou usar porque eu não tenho ela! Então o mapa do tesouro aparentemente era pro trailer da Zoe! Vamos voltar lá rapidinho, galera! E vamos pegar aqueles itens antes da gente prosseguir e continuar na história do game! E cara! Que batalha da hora, hein? Eu achei que ia ser uma batalha totalmente medonha! Mas foi uma batalha interessante! Deixa eu ver! É! Por aqui! Aí vamos ver onde que tem um fluido químico aqui! Que eu nem lembro mais também! Ó! Tinha um aqui! E tinha outro! Onde que era? Era aqui, né? É! Ah! Tá brincando! Pera aí! Dá pra fazer? Eu tô com a erva aqui? Eu tô com a erva, né? Vamos fazer! Beleza! Ué! Nossa! Que bosta, hein? Tá! Eu fiz a cura! E a cura, ela... Acabou ficando no inventário, ocupando espaço que eu ia precisar pra pegar o outro fluido químico! Maravilha! Eu deveria ter deixado mais um item, né? Ter deixado dois slots! Acabei não pensando direito nisso! Que vacilo, hein? Mas pera aí! Vamos lá! É! Deixa eu ver o que eu vou deixar aqui! Combustivo sólido, vai! Aí a gente faz a cura e tá tudo certo! Vamos lá! O episódio foi basicamente isso hoje, né? Tirando a batalha aí contra a Margaret, mas basicamente foi isso, ó! Leva e traz de itens! E eu não quero deixar nenhum item pra trás porque pode ser muito importante depois, né? Ainda mais quando a gente tá falando de cura! Aí já vamos fazer aqui, ó! Mais um! E aí agora sim, ó! Tá tudo certo! Eu acho que eu não tô deixando nada aqui pra trás, né? Eu acho que eu já peguei tudo! Ou não! Hehehe! Ou não! Beleza! Mais um fluido químico! Deixa eu ver! Não! Aqui... Já peguei! Por aqui tem alguma coisa? O que que é isso aqui? Psicoestimulante, mas eu não quero não! É isso, galera! Acho que eu não tô esquecendo nada pra trás! Eu vou voltar pro trailer e encerrar o vídeo! E a gente vai continuar do próximo episódio! Inclusive eu vou aproveitar pra dar um save lá também! E aí no próximo episódio a gente vai descobrir o que que a gente vai ter que fazer! Né? Aliás, descobrir não porque eu já sei! Eu vou pegar lá o... A lanterna e... Cadê? Eu tinha guardado aqui... O que que eu tinha guardado aqui que eu ia usar? Combustível sólido, né? Pra fazer mais munição do lança-chamas... Será que... Será que rola? Deixa eu ver como é que eu tô aqui com munição de lança-chamas... Até que eu tô bem até, ó! Galera, eu vou encerrar o vídeo por aqui! Aí depois eu decido o que que eu vou fazer, beleza? É... Deixa o like no vídeo! Se inscreve no canal quem não tá inscrito! E... Vamos continuar nossa série aqui de Resident Evil 7 que tá muito da hora, beleza? Muito obrigado! Até o próximo episódio, até o próximo vídeo! É isso aí! Valeu! Falou! Tchau! 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 Obrigado.